Olá, queridos apazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendiga, o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem sim nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, muito, muito está feliz por isso. Só, olha só, entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra de Deus e eu sei que Deus é aquele que fala contigo, Ele é aquele que renova a tua fé, que te alimenta todos os dias para que você possa prosseguir nessa caminhada. Então, se você veio para ouvir a voz de Deus, para receber dEle, já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você nesta hora, é o Senhor quem vai falar com você neste momento. Queridos, olha só, pega a palavra de Deus para a gente fazer leitura, palavra que se encontra lá em números, capítulo de número 11, versículo de número 2, você vai entender que não há nada que a oração não possa resolver. Existem coisas que você só vai conseguir resolver pelo poder da oração, não é pela força do braço, não é pela sabedoria humana, não é pelas condições físicas ou financeiras, mas é pelo poder da oração. Quando você ora, quando você ora, Deus ouve a tua voz, quando você ora, você gera um milagre dentro da história e eu creio que em nome de Jesus, enquanto você está aqui em oração, Deus está resolvendo muita coisa para você, viu? Coisas que o teu braço não resolveriam, coisas que o teu dinheiro não resolveria, coisas que você sozinho não poderia resolver, mas o teu Deus vai lá e faz, porque você orou. Glória a Jesus, pega a palavra de Deus, vamos fazer leitura, assim diz a palavra do Senhor, números 11, versículo 2. Então o povo clamou a Moisés e chorou ao Senhor e o fogo se apagou. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que um certo dia o fogo se alastrou dentro do arraial de Israel. Nós vamos perceber que aqui eram consequências das atitudes do povo e Deus estava, de uma certa forma, os punindo por isso. Só que quando eles veem o fogo se espalhando por todo lugar, quando eles veem as suas casas sendo queimadas, quando ele vê as obras das suas mãos sendo destruídas pelo fogo, eles se desesperam. E eles pedem ajuda a Moisés. E sabe o que eu acho interessante? Moisés vai usar uma ferramenta poderosíssima. Ele não vai pegar um balde com água, ele não vai pegar um extintor, não. Ele vai orar. E ele começa a orar a Deus. E sabe o que vai acontecer? A palavra vai dizer que o fogo que estava se alastrando no meio de Israel vai se apagar. Deixa eu profetizar aqui sobre você nesta hora, nesse exato momento. Aquilo que estava se alastrando, consumindo obras das mãos, que estava consumindo relacionamentos, que estavam consumindo coisas importantes pra você. Eu quero profetizar. Aquilo que estava se alastrando aí pra destruir vai ser apagado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você está dizendo assim, missionária. Isso daí bem parece a história da minha vida. Porque houve uma situação que se alastrou como fogo. Veio invadindo a história, veio invadindo a casa, invadindo a família, invadindo os sonhos, invadindo o projeto. E destruindo tudo. Eu não sei o que veio destruindo aquilo que é teu. Se alastrando como fogo. Mas eu quero profetizar aqui pelo poder da oração. Você vai ver essa chama sendo apagada. Essa chama sendo apagada. Pra glória de Deus. Tá entendendo o mistério? Declara aí nos comentários. Já estou entendendo a palavra de Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Queridos, olha aqui. Dá-se a entender que ali não tinha água suficiente que viesse apagar aquele fogo. Nem se houvesse naquela época extintor e seria possível apagar aquela chama. Não. Era algo que estava se alastrando. Estava crescendo no meio do arraial e consumindo muita coisa. Talvez você está dizendo assim, missionária. Tem coisas que eu vejo que é desta maneira na nossa história. Vem alastrando. Vem se alastrando. Vem tomando espaço. Vem destruindo de uma maneira que não tem nada que faça com que isso se apague. Se for falar, piora. Se tomar uma atitude, as coisas complicam mais. Parece que quanto mais tenta impedir, mais esse negócio se alastra. Mais esse negócio consome o que é teu. Mais essa situação complica aí dentro dessa história. Mas eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que essa chama vai ter que apagar. Pra glória de Deus. Se você crê nessa palavra, declara. Eu creio nesta palavra, Jesus. Eu creio nesta palavra, Senhor. Vai ter que se apagar. E sabe pelo quê? Pelo poder da oração. Você vai orar. E este negócio que está entrando aí na tua família. Pra se alastrar de uma forma. Pra consumir o que é teu. Pra destruir. Pra levar pra sepultura. Vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui. Aquele dia no meio do povo de Israel foi dia de livramento. Por quê? Porque teve oração. O inferno talvez está usando situações que estão se alastrando como fogo no meio dos teus. Estão consumindo muita coisa. E muita coisa é importante pra você. E você talvez tenha tentado com recursos naturais tentar resolver a situação e não tenha conseguido. Mas olha aqui. Em nome de Jesus. Essa vitória você vai conseguir pelo poder da oração. Essa vitória você vai conseguir pelo poder da oração. Eu não sei onde está a tua causa. Eu não sei onde está a tua impossibilidade. Eu não sei onde está essa chama que está consumindo tudo. Que está levando ao fracasso. A destruição. A ruína. A sepultura. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Você vai dobrar joelhos aí. Você vai ver resultado. Tá entendendo o mistério? Vai tomando posse. Declara aí nos comentários. Eu tomo posse dessa palavra, Jesus. Eu tomo posse dessa palavra, Senhor. Você vai ver resultado aí dentro. Vai. Você vai ver. Olha aqui. Pessoas que estavam infiltradas no meio dos teus. Que estavam se alastrando como fogo. Trazendo más influências. Você vai ver essa chama aí apagando. Você vai ver esse negócio aí, ó. Sendo completamente aniquilado para a glória de Deus. Sabe isso daí? Que você já tinha perdido o controle fazia tempo. E que estava criando raízes no meio da tua família. Criando raízes no meio dos teus. Os que estavam aí trazendo destruição mesmo. Consumindo o que você demorou uma vida inteira para construir. Consumindo aquilo que você trabalhou muito para ter. Pois é. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Vai ser arrancado. Vai ser arrancado. Pelo poder da oração. Você vai dobrar joelho. E vai ter gente indo embora. Você vai dobrar joelho. E vai ter más influências sendo quebradas. Você vai dobrar o joelho. Olha aqui. E Deus vai desfazer muita obra do inferno aí neste lugar. Pelo poder da oração. Talvez você está dizendo assim. Missionário. Eu estou orando pelo meu filho. Porque eu não aguento mais ver esse negócio se alastrando na vida dele. Eu estou orando pelo meu marido. Porque eu não aguento mais ver ele nessa situação. Eu não aguento mais viver com ele nessa situação. Eu estou orando pela vida do meu pai. Pela vida da minha mãe. Eu estou orando por alguém da minha família. Eu estou orando por alguém que eu amo. Estou orando por alguém que Deus me colocou na responsabilidade de orar. E eu não aguento mais ver esse negócio se alastrando como fogo. Consumindo tudo. Consumindo tudo. Trabalhos, sonhos, projetos de vida. Não dá mais. Deixa eu profetizar uma coisa aqui sobre você na história. Se você crer, recebe aí do outro lado. O poder da oração vai invadir este lugar. E olha aqui. Essa chama vai ter que apagar. Livramento vai ser dado. Porque você vai dobrar os teus joelhos para orar. E Deus vai ter misericórdia aí nesse lugar para a glória do nome dele. É para você essa palavra? Declara. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra. O teu arraial não vai ser consumido. A tua casa não vai ser consumida. Os teus sonhos não serão consumidos. A tua família não será consumida. A tua vida profissional. A tua vida financeira. Eu quero profetizar. Levanta a mão aí agora. Ela não vai ser consumida. Eu não sei qual é a chama que está ardendo aí. E consumindo tudo. Vai ter que apagar agora em nome de Jesus. Pelo poder da oração. Pelo poder da oração. Você vai ver. Olha aqui. Você vai ver Deus dando livramento aí neste lugar. Vai ter livramento de Deus. Vai. Essa chama vai ter que apagar. O que é teu não vai ser consumido. O que é teu não vai ser devorado. O que é teu não vai ser destruído. Porque o teu Deus está agindo. Porque você tem orado na presença dele. E a tua oração tem poder. Recebe aí essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Tem livramento dentro do teu arraial. Tem livramento dentro da tua casa. Tem livramento no meio da tua família. Tem livramento. Recebe livramento. Declara aí nos comentários. Eu recebo livramento de Deus. Eu recebo livramento de Deus. Enquanto você está orando. Deus está livrando do laço da morte. Enquanto você está orando. Deus está livrando do laço do inferno. Enquanto você está orando. Deus está apagando essa chama que eu estava consumindo. Que é teu. Enquanto você está orando. Deus está livrando. Em nome de Jesus. Se você crer nessa palavra. Toma posse. Recebe. Confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém. Que eles glórias a Deus. Olha só. Eu quero orar justamente com você. Coloca aí o teu pedido. A tua petição. O teu pedido de oração. Vamos clamar juntos nesta hora. Com a certeza. De que Deus é aquele que opera milagres. Então em nome do Senhor Jesus. Recebe aí. Clama comigo. E eu tenho certeza que você vai ter vitória. Tá bom? Como eu sempre peço. Já deixa a curtida. Compartilha essa mensagem com alguém. Tem alguém que precisa não ouvir a palavra de Deus. Põe teu pedido. Tua petição. Tua pedido de oração. Você ora daí. Eu oro daqui. Juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar. Glorificar. Bem dizer. Inaltecer teu santo nome. Deus obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias. Pelo teu cuidado. Pelo teu agir. Obrigada pelo teu amor. Pai eu quero colocar nas tuas mãos cada um que aqui está. Cada vida. Cada casa. Cada família. Cada lá. Quero colocar Deus. Cada situação que meu Senhor parece que está sendo consumida. Está sendo devorada. Meu Senhor parece que algo está se alastrando aí. Trazendo destruição. Mas em nome de Jesus eu profetizo. Vai ter livramento no teu arraial. Vai ter livramento na tua casa. Você vai começar a ver resultado de oração aí. Porque a tua oração tem poder. E em nome de Jesus o que estava indo de mal a pior vai ter que melhorar. É uma palavra profética. Recebe do outro lado. O que estava indo de mal a pior vai ter que melhorar para a glória de Deus. Meu Deus eu creio Pai que nós vamos ver resultado. Porque a oração tem poder. O poder da oração se manifesta na nossa vida. Toma a nossa história nas tuas mãos. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crer confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém queres glórias a Deus. Olha só. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva. Tá bom? Se já é inscrito convida mais um. Tá certo? Não deixa de olhar as histórias no YouTube. Também de seguir lá no Instagram. Natalia Leandro Oficial. Estou te esperando. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém.